Ei, ô, Piranhão tá na área, hein Tava no bico de rolezado, avistei uma novinha Duida pra sentar, duida pra sentar na pico Vamo pra trás do porte, já redeitou a calcinha Botei sua cabeça dentro dessa bucetinha Pura atividade, muita adrenalina No bico atrás do porte, nós comem sua bucetinha Meu mano, PH, Mandela e DJJ No bico vai te tacar, vai te tacar É a piroca, então vem pra cá novinha Pra cá, pra trás do porte, onde a tropa de Campilo te fode Vou te levar pro beiro, bota a mão na parede Empina a bunda pra trás e vai tomando o pacete Vou te levar pro beiro, bota a mão na parede Empina a bunda pra trás e vai tomando o pacete Empina a bunda pra trás e vai tomando o pacete Tava no bico de rolezado, avistei uma novinha Duida pra sentar, duida pra sentar na pico Vamo pra trás do porte, já redeitou a calcinha Botei sua cabeça dentro dessa bucetinha Pura atividade, muita adrenalina No bico atrás do porte, nós comem sua bucetinha Meu mano, PH, Mandela e DJJ No bico vai te tacar, vai te tacar É a piroca, então vem pra cá novinha Pra cá pra trás do porte Onde a tropa de Campilo te fode Vou te levar pro beiro, bota a mão na parede Empina a bunda pra trás e vai tomando o pacete Vou te levar pro beiro, bota a mão na parede Empina a bunda pra trás e vai tomando o pacete Empina a bunda pra trás e vai tomando o pacete Empina a bunda pra trás e vai tomando o pacete